Estamos de volta e vamos aprofundar a discussão sobre saúde sexual de mulheres lésbicas. Recebemos no nosso estúdio uma professora do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, que tem um projeto nessa área, que tem como objetivo contribuir para a formulação de políticas públicas de saúde para essas mulheres. Vamos conversar agora com a professora Marli Caça Máximo Duarte. Professora Marli, é um prazer tê-la aqui no Unesp Notícias. O prazer é da gente e agradecemos a oportunidade. Professora, a gente viu na reportagem das meninas da Casa de Labres que em relação à sexualidade lésbica, ainda há muitas dúvidas. Foi por esse mesmo motivo que vocês resolveram tocar esse projeto lá na Faculdade de Medicina? Olha, eu atendo mulheres de maneira geral há mais de 30 anos. E um dia, atendendo uma mulher que revelou que fazia sexo com mulher, eu fiquei pensando, Nossa, tantos anos que eu atendo mulher, será que é isso mesmo? Será que eu atendi só duas ou três mulheres que faziam sexo com mulheres? E isso fez com que a gente ficasse curiosa. Fui pesquisar um pouco na literatura e vi que havia poucos estudos sobre isso no Brasil. Então, essa foi a nossa motivação, por achar que os profissionais de saúde não são abertos, né? O suficiente para que as mulheres revelem essa sua condição. Então, durante esses 30 anos, muitas podem ter omitido essa condição. Com certeza, com muita certeza. E como que funciona o projeto, professora? Vocês têm um grupo que é acompanhado por vocês? Sim. Nós temos um grupo de pesquisa que envolve três enfermeiras e a gente, por meio de divulgação nas várias mídias e, sinceramente, onde a gente conseguiu captar o maior número de mulheres foi no boca a boca mesmo. Uma participava, gostava do projeto, indicava a outra, né? E a gente conseguiu uma amostra de 150 mulheres, que elas foram entrevistadas com o objetivo de que a gente conhecesse um pouco como é o acesso delas aos serviços de saúde, como elas estão com relação aos exames de prevenção e a gente ofereceu a essas mulheres um rastreio de todas as infecções sexualmente transmissíveis por meio de exames de ponta, né? A gente chama exames de padrão ouro. Elas passaram por uma série de exames, então. Passaram por uma série de exames. Professora, nesse trabalho, quais foram os principais equívocos, o desconhecimento encontrado em relação a esse tema com essas mulheres? A gente percebeu que muitas não se percebem em risco para ter infecções sexualmente transmissíveis, né? Por achar que a relação com outras mulheres é isenta desse risco. E não é. E não é, obviamente. A gente teve 50% delas com pelo menos uma infecção sexualmente transmissível. Olha, metade do grupo. Metade do grupo. Outra observação que a gente fez, muitas delas, quase 40%, não procuram os serviços para fazer o exame preventivo do câncer de colo uterino, né? Conhecido como exame de Papa Nicolau. E a gente percebeu que quase a metade não revela a sua condição, né? De fazer sexo com a mulher para os profissionais de saúde. Por medo de um preconceito que possa vir desse profissional? Exatamente. Por medo de preconceito. Ou por ter tido experiências negativas. De já ter revelado e o profissional ter ignorado. Ou, de fato, não tê-las tratado bem, né? E falando desse lado, então, professora, do profissional, o que falta? Uma postura diferenciada no atendimento, no acolhimento a essa mulher? Sem dúvida. A gente percebe que, no geral, os profissionais, eles têm uma postura heteronormativa. Eles já começam o atendimento perguntando quantos parceiros a mulher teve. Nunca abrem a possibilidade dela dizer que ela não tem parceiro, que ela tem uma parceira, né? Então, essa própria postura fechada inibe que a mulher comente, né? Que faz sexo com outra mulher. Então, é preciso um trabalho para que haja uma mudança cultural entre as próprias mulheres, para esclarecer. E entre os profissionais também. Exatamente. Fruto da nossa pesquisa, e quando a gente fez essa observação, nós já realizamos duas oficinas com profissionais de saúde em Botucatu. Nesse sentido. De sensibilizá-los para uma prática mais aberta. Que consiga dar ouvidos para as mulheres, para que elas consigam se colocar. Porque elas têm necessidades específicas. Que se você não conhece, você não faz a orientação adequada. E é possível falar, professora, em métodos específicos de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis para mulheres lésbicas, bissexuais também? Sim. Sim. Embora o arsenal seja limitado, eu acho que precisa ser desenvolvido em sumos mais apropriados, mas é possível que elas façam práticas protegidas. E nesse sentido, a gente fez um e-book orientando as mulheres sobre cuidados com o seu corpo e com a prevenção que está hospedado num site que podemos divulgar. Isso, a gente fez um link para quem quiser acessar o e-book que a professora está falando. É unesp.tv barra saúde das mulheres. É só acessar por esse link que chega nesse e-book. E numa linguagem fácil, acessível para todas as mulheres. Numa linguagem fácil, acessível. Ele foi validado por um grupo de mulheres que a gente atendeu. A gente construiu e pediu que elas validassem com relação à linguagem, com relação ao que estava ali colocado. E quais são os próximos passos, professora, dessa pesquisa? Vocês estão chegando a essas conclusões que podem subsidiar a formulação de políticas públicas para esse grupo específico? Exatamente. Então, a gente chega à conclusão de que tem uma alta prevalência de infecção sexualmente transmissível, baixa procura das mulheres por ações preventivas nos serviços de saúde. Em sua maioria, elas procuram mais quando se sentem doentes ou sentem algum desconforto do que para as ações de prevenção. E acho que tem muitos achados da pesquisa que, com certeza, contribuirão para que tanto os profissionais como os formuladores de políticas possam ter um olhar mais diferenciado para esse grupo de mulheres. Para que elas tenham seus direitos efetivados. Tá certo, professora. Muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui. Eu é que agradeço a possibilidade.